Tudo bem, pessoal? Tudo bem, não dá pra dizer, porque o Grêmio foi horroroso, né? O Grêmio jogou abaixo da média contra um time muito comum, que é o time do Novo Hamburgo. Mas eu já vou falar dessa questão antes, pessoal. Quero dizer que Gimo, qualidade comprovada. Etilux, importadora e distribuidora, são mais de 6 mil produtos. KTO, aposte com a KTO, faça sua fé com a KTO, kto.com, kto.com. O Grêmio foi horroroso, o Grêmio decepcionou, o Grêmio não tem goleiro, o Grêmio não tem zagueiro. Eu vou fazer aqui um apelo. Peça pra sair Denis Abraão, peça pra sair Sérgio Vasques, peça pra sair Verri. Os homens do futebol do Grêmio. O departamento de futebol do Grêmio está sendo incompetente. Incompetente. Isso é fato, e contra fatos não há argumentos. O Grêmio no primeiro tempo foi sonolento, preguiçoso, dorminhoco, em um time sem esquema tático nenhum. Sem qualidade técnica nenhuma. Nenhuma qualidade técnica apresentou o Grêmio. O Breno não tem mais condições de jogar no Grêmio. E vão queimar o rapaz, vão queimar o menino. O Gabriel também não, porque aquele outro técnico incompetente que saiu, inventou de fazer o tal de Rodízio. E o tal de Rodízio liquidou com os dois goleiros, porque deixou os dois intranquilos. Os dois intranquilos. Isso é fato, e contra fatos não há argumentos. E eu tô irritado sim, porque o Grêmio assim, do jeito que tá, não vai subir. Mais do que isso, o Grêmio tinha a obrigação de ganhar o campeonato gaúcho, que é um campeonato que não é parâmetro, é um campeonato fraco. Fraco, e até porque o co-irmão, o co-irmão tá numa situação tão ruim ou muito pior que a do Grêmio. E daqui a pouco vai ganhar o campeonato Ipiranga com méritos, vai ganhar um time do interior do estado com méritos. Mas o Grêmio tá muito mal. Aí o Grêmio volta pro segundo tempo. Começou o primeiro tempo com Breno, Orejuela, Jeromel, Bruno Alves e Nicolas. Uma zaga nervosa. Uma zaga que deixa o torcedor do Grêmio apreensivo e nervoso. Tiago Santos, até quando? Até quando, Tiago Santos? Ele é intocável por quê? Foi intocável com o Tiago Nunes. Foi intocável com o Filipão. Foi intocável com o Burro. Foi intocável com o Roger. Tá sendo intocável com o Roger. Por que Tiago Santos é uma nulidade e não sabe jogar futebol? Não sabe jogar futebol, não é jogador de futebol. Ainda dá tempo de estudar, Tiago Santos. Ser um engenheiro, um professor, um químico, um professor de educação física, mas não jogador de futebol. Tu é tudo menos jogador de futebol. Aí ele bota o Vila Sante de segundo volante. Vila Sante, Roger, não é segundo volante. Vila Sante é primeiro volante. Tu errou, Roger. Admite que tu errou, Roger. Aí coloca Campas que foi uma nulidade e não jogou nada. O maior reforço do Grêmio, 21 milhões, não jogou absolutamente nada, Campas. Janderson não pode jogar. Não pode enfardar o manto gremista. Janderson não pode enfardar o manto gremista. Aí riu de Diego Souza, dois isolados na frente, porque a bola não chega. Segundo tempo, muito bem. Ele tira Tiago Santos, o intocável, e coloca Bitello. Ele tira Vila Sante e coloca Vini Paulista. Ele tira Campas e coloca Benítez. Caminhando, Benítez caminhando. O Benítez não consegue correr, não tem força. Ele tira Janderson e bota Elias, que rifou a bola, chuta pra cima. Ele tira Rildo e bota Gabriel Silva, que fez o gol de empate do Grêmio. O Gabriel Silva fez no finalzinho o gol que salvou o Grêmio de mais uma derrota. E aí o da Silva, que fez o gol do Novo Hamburgo, era do Grêmio e o Grêmio mandou embora. E hoje mostra que esse entroavante, ele girou no gol do Grêmio. Ele girou em cima do Bruno Alves e meteu, e o goleiro encolheu o braço, o Breno. Outra coisa, o Novo Hamburgo meteu três bolas na trave. O Grêmio foi horroroso. O Grêmio precisa quatro reforços. O Grêmio precisa quatro reforços. Um goleiro pra ontem. Goleiro pra ontem. Precisa um zagueiro pra ontem. Precisa um meia de ligação pra ontem. E precisa um matador centroavante pra ontem. Se o Grêmio não contratar quatro reforços, o Grêmio já foi um fiasco na Copa do Brasil. Tem obrigação de ganhar o gauchão, mas desse jeito não vai ganhar o gauchão. Tem Grenal agora, e como é que vai jogar o Grenal? Como é que vai jogar o Grenal? E depois, daqui um mês, daqui um mês, dia 5 de abril, começa a Série B. E desse jeito o Grêmio não sobe. É muito triste. O Grêmio foi horroroso. Horroroso. E precisa urgente um goleiro. Urgente. Departamento de Futebol pede pra sair. Pede pra sair. Vocês que dizem que tanto amam o Grêmio e não querem atrapalhar, não atrapalhem. Peçam pra sair. Deus no comando sempre e não se briga nunca com a notícia.